E olha, pode preparar o estômago que infelizmente o Jortal tá pesadíssimo esse primeiro bloco. A gente começa essa edição falando aí de uma tragédia que chocou a região. Em Guaraci, cidade que fica pertinho de Olímpia, um agente penitenciário e ex-vereador da cidade matou a mulher e a filha. Logo após disso, ele atirou contra a cabeça e morreu horas depois. O crime foi em pleno dia dos pais. Repórter Melissa Alcântara tá acompanhando todo esse caso e ao vivo tem as informações pra gente. Gente, Melissa, ótimo dia pra você, me diz uma coisa, já se sabe o que motivou esse crime? Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a polícia ainda não tem ideia do que teria provocado esse duplo homicídio. E o trabalho agora, claro, fica mais complicado ainda, já que todos os envolvidos nesta tragédia morreram. Então a polícia parte nesse inquérito que vai ser aberto pra investigar tudo o que aconteceu, pra ouvir, não é, testemunhas, vizinhos que possam tentar elucidar, esclarecer o que teria provocado essa tragédia. E a gente tá agora, Casa Grande, bem em frente ao cemitério, onde está sendo realizado o velório da mãe e da filha. O enterro deve acontecer já no final da tarde e o corpo do homem deve chegar aqui por volta da uma hora da tarde. Muitas pessoas já passaram aqui pelo velório, o clima é de bastante comoção e fica claro agora aquela apreensão, não é, por conta do momento em que os três corpos estiverem sendo velados juntos. E esse crime chocou a cidade inteira. Nós temos, inclusive, imagens do local, da casa, onde tudo aconteceu. Ontem à tarde, o agente penitenciário, Ronaldo da Silva Correia, de 48 anos, atirou contra a mulher, Rosicléia de Oliveira Conceição Correia, de 45 anos, e a filha do casal, Ana Vitória de Oliveira Correia, de 17 anos. Logo em seguida, o autor atirou contra a própria cabeça. Mãe e filha morreram na hora. Já o homem foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Barretos, onde morreu durante a noite. Um filho do casal, de 4 anos, Casa Grande, acompanhou toda a cena, viu tudo o que aconteceu, ficou muito assustado e saiu correndo para a rua. Por sorte, uma vizinha pegou esse menino e levou ele para casa. A gente, inclusive, conversou com ela, ela prefiriu não gravar entrevista, mas comentou que o menino estava muito assustado, dizia a todo momento que estava com medo de voltar para casa, não sabia o que iria acontecer, não é? E nesse dia, inclusive, você já disse, era dia dos pais, Pela manhã, a filha desse homem tinha publicado em uma rede social, parabenizando o pai pelo dia dos pais. É mais uma situação que chama a atenção, não é? Que a gente não entende realmente o que possa ter levado a essa tragédia. E segundo a polícia, a família nunca havia registrado nenhuma queixa contra esse homem, de agressão ou de qualquer maus tratos que ele possa ter vindo a fazer. E há mais ou menos dois anos, esse homem também foi notícia aqui na cidade e chocou toda a população, deixou todo mundo revoltado, porque ele teria atirado e matado um cachorro, Casagrande, no meio da rua. E hoje, por conta de tudo isso que aconteceu, o prefeito aqui de Guaraci suspendeu as aulas das escolas municipais. Voltamos com você. Olha, a Melissa trouxe uma sequência de informações pesadíssimas, Melissa. Essa criança que correu quatro anos de idade, que é o outro filho do casal, se não tivesse fugido, também estaria na lista dos mortos, né? Você foi lá no local onde eles moravam, os vizinhos comentaram alguma coisa? Se ouviam discussões com frequência, Melissa? Se tinha algum tipo de registro de reclamação por parte dessas vítimas em relação ao marido e ao pai, né? Uma das vizinhas, inclusive, foi a que socorreu o menino, disse que sim, que as brigas eram constantes, que o casal costumava ser bastante problemático e ela relatou até que a menina era uma menina tranquila, estudiosa e que não entende como é que acabou dessa maneira, não é, Casagrande? Ela falou que o instinto dela naquele momento, como mãe, foi pegar aquele menino e levar para casa para tentar protegê-lo de uma situação pior. Tá certo, Melissa. Obrigado pela participação. Ao que tudo indica, esse homem que cometeu esses crimes, né? E já tinha cometido crime no passado contra o animal, deve ter uma mente doentia e agora fica ainda mais difícil. Por isso, você vai tentar encontrar alguma carta, algum bilhete, alguma informação que possa ajudar a elucidar o caso, mas está bastante difícil, como a Melissa falou pra gente. Melissa continua lá em Guaracê acompanhando toda a movimentação e volta na segunda edição do nosso SBT Interior falando um pouco mais sobre esse caso. Obrigado pela participação. Bom dia pra você, Melissa.